Ok, ok, você vai saber agora, é exclusivo do TV Fama, como é que anda a vida da Camila Pitanga depois daquela tragédia, né? A sua morte do Domingos Montanher. Então você vai ver agora o que está acontecendo com a vida dela também, qual é a prioridade dela agora. Camila Pitanga passou por dois momentos difíceis recentemente. A morte de Domingos Montanher e a internação do seu pai. Os últimos meses não têm sido fáceis para Camila Pitanga, principalmente com a morte de um dos seus grandes amigos. Depois de férias com o namorado e a sua filha Antônia, de somente cinco anos, a atriz fez sua primeira aparição pública. A atriz foi a um espetáculo no Rio de Janeiro de forma muito elegante e simples, tendo recebido um grande abraço das colegas de profissão que fizeram questão de acompanhar Camila Pitanga. O TV Fama estava lá e conversou com Camila. Então galera, euzinha Adriana Bombom, estou aqui com a Camila, que é uma fofa. Obrigada, amada, por estar falando com a gente aqui. Então hoje você veio... Estamos falando sobre os nossos filhos que estão crescendo. É verdade. A Antônia está com oito anos. E você falou que a sua está com quatorze e quinze anos. Quatorze e quinze. Meu Deus, voa o tempo. Agora, a Antônia dá muito trabalho. Olha, é um trabalho que eu gosto de ter da vida. Dá trabalho, sim, mas com muito gosto. Agora, com essa agitação toda do seu trabalho, Camila, como é que vocês duas... Você consegue dar esse tempo para ela, tipo, de ir para levar na escola, buscar na escola, preparar comidinhas... Agora mais do que nunca. Agora a minha prioridade é essa. Ela mais é essa. É, total. Agora que eu... Depois que acabei a novela, eu estou e pretendo, assim, por um bom tempo, ficar com essa prioridade. Quer dizer, a prioridade na vida é ela sempre, mas nem sempre o trabalho deixa. Mas eu acho que vale a pena a gente falar do que, né... Do espetáculo, é. Eu estou aqui muito emocionada, porque eu estou aqui vendo a estreia, né, os meninos da Companhia Dosador, eles viajam o mundo inteiro. Eles têm um... Eu acompanho a trajetória deles já há muitos anos. Se tornaram grandes amigos. Não à toa que eu estou aqui fazendo questão de estar na estreia. E é um projeto muito acalentado por eles, porque eles têm o costume, não sei se você sabe, de fazer o processo de criação lá na sede deles, que eles também têm uma sede em Paris. A companhia tem uma sede lá. E esse eles fizeram questão de fazer todo o processo aqui, com artistas, figurinistas, até a Tanara, que fez Velho Chico, é a figurinista deles. Ah, olha, que legal. Então, tem um gosto especial, depois de, acho que, mais de 10 anos de estreias no mundo, agora eles estão estreando aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri